Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Rádio da Cataluña traz quentinha sobre futuro de atacante, do Atlético após estreia, na seleção brasileira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O atacante Vitor Roque, do Atlético, segue com futuro indefinido e pode acabar reforçando um gigante do futebol europeu em breve. O jovem, de apenas 18 anos, está em evidência no mercado da bola neste início de temporada. Ele estreou pela seleção brasileira principal durante o amistoso contra Marrocos, nesta segunda. O programa Kiterrai Jules, da Rádio Ser Cataluña, trouxe uma informação quentinha sobre os próximos passos da carreira de Vitor Roque, de acordo com o veículo. O representante do jogador é esperado na Cataluña até o fim de semana para discutir o futuro do jovem com dirigentes da equipe espanhola, o clube europeu, que aparece como o destino mais provável da joia do Atlético. Quer deixar claro que tem a intenção de fechar a negociação, e entende que Vitor Roque está se valorizando, em solo. Brasileiro, a diretoria do Furacão segue fazendo jogo duro. Recentemente, o jornal as revelou que o Atlético exigiu o pagamento de 50 milhões de euros, cerca de 284,5 milhões de reais, na conversão atual. A diretoria topa receber menos, desde que mantenha uma maior participação em um negócio futuro na Europa. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.